Muito obrigada Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Srs. e Srs. Deputados. Eu parece-me que é de lamentar, enquanto no decorrer dos trabalhos desta Câmara, que o Governo e a Sra. Secretária de Estado e as bancadas da maioria estejam tão preocupadas em defender o trabalho do Governo que ninguém põe aqui em causa, do que aceitar um desafio honesto, sério, de pensar em conjunto um problema gravíssimo que a sociedade portuguesa e a sociedade europeia enfrentam. É de lamentar. Será que este assunto, que é tão grave e que reconhecemos que é tão importante, só pode ser debatido em Comissão? Será que não tem lugar a ser debatido em plenário como todos os outros assuntos que debatemos, que vão da economia ou qualquer outra área da sociedade? Será que não há espaço neste plenário para um debate franco e construtivo com membros do Governo, com membros da oposição? Será que só na Comissão é que o debate pode ser franco e construtivo, mas quando chegamos a plenário as bancadas da maioria têm medo de vir a jogo e dizer nós concordamos com que esse assunto seja urgente? Eu penso que é um assunto que nos deve levar à reflexão. Porque é que um debate que tem Governo e deputados no mesmo espaço tem que ser um debate de confronto pela crítica e pela negativa e não pode ser um debate de confronto positivo e construtivo. Foi esse o sentido de nossa proposta. E nós temos é de lamentar mesmo que, tendo passado uma grande parte do debate, não possamos ter feito essa conversa, não podemos ter dado uma visibilização, um problema que tanto precisa desta visibilização. E eu penso que o mais importante, ou uma das coisas mais importantes que tem de sair deste debate é que o Parlamento e a Assembleia da República digam em alto que a violência doméstica não é só mais uma agressão. A violência doméstica é um crime machista, é um crime de género numa sociedade em que as mulheres ainda não têm os mesmos direitos que os homens. As mulheres ainda não são vistas como sendo iguais aos homens e isto tem que ser assumido politicamente. E as vítimas destes crimes devem ser apoiadas e vamos discutir os meios de apoio. E aqui o Governo fez progresso, os governos anteriores fizeram, casas-abrigo, meios de vigilância dos agressores, meios de condenação dos agressores, são meios importantíssimos de apoio às vítimas de violência doméstica. Mas temos também que discutir o contexto em que isto acontece. E temos com seriedade de admitir que uma sociedade mais pobre, uma sociedade mais desigual, é uma sociedade que causa entraves à emancipação das mulheres. É uma sociedade que causa entraves à independência das mulheres. Quer elas sejam vítimas de violência doméstica ou não, mas é particularmente mais grave quando são vítimas de violência doméstica. E não estamos só a falar daquelas que já estão em casas-abrigo ou que têm apoio. Estamos a falar de dificuldade que uma mulher tem para se libertar da situação de dependência e que a mantém numa relação de violência doméstica. Com seriedade, vamos dizer, o empobrecimento causa problemas à emancipação das mulheres. Vamos discutir outros temas. Vamos discutir também o que fazer para evitar os fenómenos. Não só para lidar quando eles acontecem. Não só as formas mais extremas, os homicídios, mas também a violência no namoro. Vamos discutir a violência no namoro. As formas que não têm um enquadramento legal sempre do mais óbvio e que devem ser discutidas. Vamos discutir os fenómenos de assédio sexual. Assédio sexual nas escolas, que milhares e milhares e milhares de raparigas sofrem e ouvimos histórias macabras de episódios de assédio sexual nas escolas. Assédio sexual no trabalho. Vamos discutir todos estes temas de violência de género. Vamos pensar se a educação sexual que existe ou não hoje nas escolas é suficiente para combater isto. Porque nos parece que não é suficiente. Vamos pensar nisso. Vamos pensar se uma disciplina de educação cívica é importante neste combate. É importante certamente que sim. Vamos pensar nisso. Vamos pensar o que é que podemos fazer mais para proteger as vítimas de violação. Se uma lei que permite que uma mulher é violada por um psiquiatra, absolva o psiquiatra porque este não foi violento o suficiente, será que esta lei faz sentido? Vamos debatê-lo. São debates importantes da sociedade sobre violência de género. Todos estes debates são urgentes no momento em que vivemos. E sabemos que já muito foi feito. Mas a verdade, e termino, Sr. Presidente, a questão que temos que colocar aqui enquanto deputados da Assembleia da República, enquanto representantes, enquanto sociedade, é que já muito foi feito. Mas o que é que há mais a fazer para combater a violência de género? É este o desafio que lançamos. Muito obrigada. Obrigada.